Música Sol lá fora, mas o coração é frio Vida morta dentro de um corão vazio Crio monstros da minha mente no covil Quem me viu, é provável que mentiu Sol lá fora, mas o coração é frio Vida morta dentro de um corão vazio Crio monstros da minha mente no covil Quem me viu, é provável que mentiu Quando os dias não tem noite, com esse bate com neurose Foi esse tempo que a noite me causava hipnose Droga forte, vida curta, me afunda, mas componho Tô fugindo desse rei que entra um sonho Slayer Boys é o preto, vulto escuro no seu quarto Carro preto, roda larga, boom, D.I. ou cromado Desse lado da fronteira, o universo tá dobado Tenho fome de vingança que tô repetindo Botando meu nome no mapa, enquanto te roubam a casa A farsa do rato que atrasa, a cada mulher que maltrata Botando meu nome no mapa, enquanto te roubam a casa A farsa do rato que atrasa, a cada mulher que maltrata Levo um fardo mais pesado, meia dúzia de parceiros Uns ficaram na coragem, outros foram por dinheiro Veio junto a ganância que fudeu você primeiro Dentro desse porta-mala tem o corpo do suspeito Eu crio demônios em massa, fuzilo maluco é varsa Desvio de tudo que é bala, o rio de sangue que passa Eu crio demônios em massa, fuzilo maluco é varsa Desvio de tudo que é bala, o rio de sangue que passa Sol lá fora, mas o coração é frio Vida morta dentro de um corão vazio Crio monstros da minha mente no covil Quem me viu, é provável que me mutiu Crio monstros da minha mente no covil